E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Diário da Viagem. E o vídeo de hoje é um vídeo muito legal. A gente tá de mudança de João Pessoa para o Rio de Janeiro e a gente tá indo de carro. Essa viagem vai ser mais curta do que a gente veio pra João Pessoa, né? A gente demorou 23 dias de viagem pra chegar até João Pessoa, saindo de Curitiba. E agora a gente tá indo pro Rio de Janeiro de carro também e a gente vai fazer só uma parada pra passeio que vai ser em Canilé do São Francisco pra gente fazer os quênios do Rio São Francisco. Então, bora com a gente! A gente saiu da pousada ali nos quênios do Alincano e ideia de São Francisco e a gente veio até Piranhas, no centro histórico de Piranhas, pra gente jantar. Aqui em cima tem uma pontezinha e aqui toda... Olha o Léo aqui, filmando e aqui todos... vários restaurantezinhos, lojinhas... Tem uma orla aqui pro Rio São Francisco Não dá pra ver esse escurão aí que tá no vídeo. É o Rio São Francisco. Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai fazer o passeio aqui nos quênios do Rio São Francisco. A gente tá em Canindé do São Francisco e a gente veio até o restaurante Carrancas de onde saem os passeios pro quênios. A gente tá deixando o carro aqui, ó. Custa R$10,00 pra deixar o carro aqui e o restaurante já é aqui do lado. A gente já vai deixar o nosso almoço reservado e vamos partir pro passeio. O nosso passeio sai às 9 horas. Tem duração de uma hora pra ir, uma hora pra banho e uma hora de retorno. Gente, olha a cor do céu. Tô rezando pra não chover e rezando pra abrir um solzinho. Pra cá tá... Mas pra cá tá um céuzinho assim, ó. Tímido! Aqui no restaurante tem uma prainha, ó. Essa parte aqui é separada. Tem até uma lancinha, ó. Carrancas Beach. Tá linda, duas pessoas e vai liberado. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Pegamos um lugar bem aqui na frente Pegamos um lugar bem aqui a gente vai desembarcar aqui agora na plataforma e a gente vai ficar aqui por uma hora quem quiser pode ir a opcional na parte mais estreita do cânion e se não tem umas piscinas aqui para banho uma de um metro pequena e uma de 10 metros essa aqui é a piscina de um metro esse aqui é a piscina de 10 metros aí quem não sabe nadar coloca espaguetes aqui e aí Que água deliciosa Sério, mesmo quem tem medo Entre nessa água Teve gente que colocou os coletes ali Pega o macarrão e entra Que vale muito a pena entrar nessa água Deliciosa Mas é uma pena que o passeio tá Chegando ao fim, agora a gente já vai embarcar No catamarã pra retornar Lá pro restaurante Carrancas Bora, vamos almoçar, né Olha o chuveiro aqui Uh! Ó, a gente chegou Pra ele tirar uma foto Nosso almoço já tá aqui, ó A gente pediu um Uma carne só chiclete Vamos ver como é Chiclete e carne só Chiclete e carne só Aqui o baião de dois E o nosso almoço hoje vai ser com esse visual aqui Se eu te disser que eu não tava filmando A gente quer ver se a gente tem uma barragem de xingol Olha o sol agora O céu tá meio cinza ainda Mas tá Com uns buracos azuis E... Mas tá chovendo Tá querendo sair o sol Mas tá querendo chover também Olha como o Léo voltou de suado Tá quente, hein Ficou cinco minutos lá fora No sol, filmando com o drone Tá quente demais Ficou cinco minutos lá fora A gente veio aqui na prainha de Piranhas agora E a gente vai ficar um pouquinho aqui na água Que apesar de tá nublado Tá bem quente mesmo aqui Muito quente Olha como tá o tempo aqui, ó Aqui tá uma chuva Aqui tá um céu azul Entre nuvens Aqui esse visual lindo da prainha Olha só Que lindo Suíça brasileira Olha que delícia E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia, pessoal. Acabamos de sair aqui de Itabuna. Ontem a gente fez Carindé, São Francisco até Itabuna. Deu uns 800 quilômetros, mais ou menos. Foi bem cansativa a viagem. À noite a gente pegou chuva, então foi bem tensa um pouco. E hoje o dia amanheceu com chuva também, mas a viagem é mais curta. Daqui a 577 quilômetros até Linhares. Então, vamos lá. Mais um dia de viagem rumo ao Rio de Janeiro. Bom dia, pessoal. Saindo aqui de Linhares. E a gente tá indo rumo ao Rio de Janeiro. Nosso último dia na estrada, com a nossa mudança aqui. E a gente vai fazer uma pequena parada num Buda gigante que tem aqui na BR-101 mesmo. E aí a gente vai fazer uns vídeos com o drone, tirar umas fotos. É bem lindo. Ele é enorme. Eu vou mostrar pra vocês. Olha a nossa próxima parada. A gente vai parar aqui nesse mosteiro pra fazer umas fotos e um vídeo desse Buda aqui gigante. Olha só que lindo. E o tamanho dele em relação aqui aos carros, a BR. Olha só que lindão. Olha aqui o tamanho que é esse Buda. Ele é o segundo maior Buda sentado do mundo. E pra vocês terem noção, ele é maior que o Cristo Redentor. Ele tem 35 metros. O Cristo tem 30. O Cristo parece que é maior porque ele tá em cima de uma pedra, né? Mas olha só como ele é alto. Olha só. Tirei uma foto aqui nesse ângulo. Olha só que lindo que é aqui, gente. Vale muito a pena fazer essa paradinha. O retorno pra quem tá descendo, né? Rumo ao Rio de Janeiro, não é muito longe. Então dá pra parar aqui tranquilo. E pra quem tá subindo de Vitória rumo ao Norte, mais fácil ainda. O retorno daqui pra Vitória dá 65 quilômetros e o retorno pra voltar pra Vitória tá a 500 metros daqui. Então é super fácil e tranquilo pra vir aqui. E é um lugar muito zen. Tchau. 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 Aqui tem a capelinha Nossa Senhora da Penha, tem o pessoal ali fazendo uma oração. Tchau, tchau. Agora vamos seguir viagem, a gente acabou demorando mais tempo do previsto, mas porque aqui é muito lindo, a gente quis aproveitar muito essa vibe, essa energia e agora vamos seguir viagem para o Rio de Janeiro. Ainda bem que o tempo colaborou e é isso aí, bora seguir viagem. E é isso aí, esse foi o nosso vídeo, qualquer dúvida deixa nos comentários e até o próximo vídeo.